Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, eu estou aqui hoje com mais um vídeo, quero aqui contar com todos vocês, deixe o link, inscreva-se no canal, compartilhe a rede social e quero aqui agradecer a todos vocês que estão aí me ajudando muito aí e peço humildemente àqueles que não inscreveram e estão assistindo o vídeo, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe, deixe seus comentários e Deus abençoe a todos que estão me ajudando muito aí, até a próxima. E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.